Já fiz um vídeo falando mal e falando bem também, né? Fiz outro vídeo falando bem dessa plaquinha aqui, a nossa interface, a FIFINI SC3, ela é linda, não é? E tem nela aquele mesmo efeito que o grelo da música Só Fé usou aí na gravação da música. Será que a gente consegue utilizar ela usando o playback da música? Eu vou cantar e vamos utilizar aqui o efeito que ela tem. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver, vou colocar bem aqui, ó. Olha aqui, gente, eu vou ativar a função, tá bem aqui, eu vou ativar, ó. É a segunda, essa aqui é a mais grave e essa aqui é mais ou menos igual a que a gente consegue ouvir na música do grelo, tá bom? Tem um delay bem chatinho aqui na voz, mas eu vou gravar assim mesmo pra ver se vai dar certo. Vamos ver, vou colocar aqui o playback pra rodar, ó. Vamos ver se vai dar pra gravar. Meu Deus do céu, será que vai dar? Se der, ó, meus parabéns pra Fipine, viu? Agora se não der, vamos ver. Vou colocar aqui o playback. Pronto. Ó, já tá aqui o playback, ó. Já tô ouvindo. Tá na vozinha do grelo, não tá? É o grelo! Vamos lá. Vamos ver. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar o meu leão por dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Deu beijo nas crianças, pois eita, mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de dinheiro pra comprar o mé. O leite das crianças e o mod da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. É, rapaziada, infelizmente não deu, né? A voz até que fica igual, mas a tonalidade você viu que não encaixa, né? Esse efeito de voz analógico na FIFINE, ela vem também transpondo a tonalidade da voz. Infelizmente, ela não consegue, a gente não consegue utilizar as duas funções que ela tem. Ela tem uma função de efeito de voz, que consegue colocar essa voz um pouco mais aguda, parecendo um robozinho. E também tem um outro efeito, que é de afinação da voz, que você consegue afinar a voz na tonalidade da música. Mas, infelizmente, por se tratar de efeito analógico nela, embutido nela, né? Ela que processa esses efeitos, não dá pra utilizar os dois ao mesmo tempo. Portanto, o efeitozinho ali que o Grelo colocou na voz dele, fazendo a música, na música dele, não é possível utilizar aqui na FIFINE. Que pena, né? Ia dar pra fazer tanta brincadeira, não é mesmo?